Agora a gente muda de assunto. O Papa Francisco deu uma lição hoje sobre o que significa evangelizar. Durante a homilia, o Santo Padre alertou que algumas paróquias confundem esse serviço com cargos. O nome disso é ostentação. São leigos e padres que se exibem, afirmou o Papa. Explicou que evangelizar é dar testemunho com comportamento de misericórdia, fazer tudo a todos. Evangelizar não é bater a porta do vizinho e dizer Cristo ressuscitou, mas é viver a fé, falar da fé com docilidade, com amor, sem querer convencer ninguém. A evangelização é grátis porque recebemos o evangelho de graça, concluiu Francisco.